Ele transformou a água em vinho, viu Jãozinho, Jesus tem poder pra isso gente, olha uma coisa que Jesus fez, Jesus tinha um amigo chamado Lázaro e ele morreu, enterrado Lázaro, já era, né, morreu, acabou, já era, mas Jesus ele é o que? Ele é o caminho, a verdade e a vida e ele chegou e falou o que é para Lázaro, ele estava morto, lá de Lázaro, agora vocês pegam junto comigo, viu Jãozinho, todo mundo quer saber, Jãozinho, ah o coração dele, mas está mudando, e ele chamou e Lázaro, ressuscitou, o Senhor ainda ressuscita? Sim, depois o Senhor foi andando e encontrou o que? Céu, cego, e ele clamou, e Jesus fez o que? O promóvulo pra ele? Curou o cego, curou o cego, ele pediu, pra ser o? E Jesus? Curou o cego, olha, e o cego saiu lá e enxergando tudo, porque diante de Jesus a gente não é cego não, a gente enxerga coisas maravilhas, promessa o céu, depois, olha, o homem bem lá, pera aí, Tem um moço aqui meio peladinho, mas vocês vão entender porquê, esse moço, gente, não quer peladinho, posso virar peladinho? Esse moço, tadinho, ele estava com um negócio muito feio que tem, sabe o que era? Demônio, sabe que tem pessoas que às vezes o demônio entra? Às vezes o demônio entra e transforma a pessoa em uma coisa que a gente não conhece, Por isso que às vezes a gente olha pra pessoa no mundo e fala que ela é ruim, que ela não merece Jesus, que ela não merece a pessoa, que ela só faz coisa feia, mas não é ela que está fazendo, é quem ele está fazendo? Demônio. E esse aqui é o demoniado gadareno, ele ficava assim no meio dos sepulcros, ele não tinha casa, ele não era no meio, sabe o que é? De resto de gente morta, pra tu ver como é que a vida dele era amargurada, mas quando ele encontrou Jesus, o que Jesus fez? Jesus se curou, expulsou aqueles demônios, ele se tornou um novo? Homem. Aquela pobre mulher, chorando, ela tinha perdido seu filho, a viúva de Naim, e ela quando encontrou Jesus, que Jesus falou pra ela? Que ele era o caminho? Certo. Verdade? E ele ressuscitou o filho? Eu. Gente, o coração do Joãozinho está mudando? Não. Não, né? Ô, o coração do Joãozinho. Jesus amargurado. Ah, essa moça. Essa moça tinha uma doença tão grave. Ela passava por essa doença há 12 anos. 12. É, caramba, né? Caramba. Essa moça doente há 12 anos. Mas quando ela soube que Jesus ia passar, ela foi até Jesus. Só que chegou lá, tava cheio, gente. Tá vivo aqui, ó. Cheio, ó, tá. E ela conseguiu chegar perto de Jesus? Bem pouquinho. Ela conseguiu encostar no manto dele. E ela foi o quê? Curada. Esse aqui, tava lá no poço, esperando o anjo descer, pra agitar uma água pra ele ser curado. Porque ele era um paralítico, ele era aleijado. Só que chegava alguém na frente dele, corria e jogava no poço, quem não andava. Mas quando Jesus chegou, o que Jesus fez com ele? Curou. E ele começou a andar. Jesus é muito bom, né? Jesus é demais. Curou. Esse é o casal, é o Jaime, a filhinha dele. Ele foi buscar Jesus. Porque a filha dele havia? Machucado. Tava doente, depois amou? Curou. E Jesus chegou lá, o que Jesus fez? Curou. Porque eu já falei, quando Jesus está, tem morte? Não. Tem vida. Esse aqui é o menininho que ajudou Jesus. Igual aqui, tem um bolo lá fora, tem bolo lá pequeno, mas que eu vou levar sozinha, porque não dá pra vocês, não. Jesus só tinha cinco pães e dois pães. Mas como aquele bolo lá de fora, ele orou. E o que aconteceu? Multiplicou. Multiplicou. E ele deu pra todo mundo comer, igual hoje vai ser, vai comer aquele bolo, vai sair feliz pra casa. E ainda sobrou, fala. De uma multidão, dois, cinco, 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 seis, seis, seis. Pois é? Tu imagina que isso faz o nosso só pra mim. Porque cinco pães e dois pães, eu não como. Mentira, não. Mas é basicamente pra mim. Imagina alguns dons que eu fiz isso. Porque com Jesus, olha aqui pra cá criança. Às vezes a gente não tem nada, né? Mas quando a gente ora, o Senhor não manda pro nosso pai do neirinho? O Senhor não manda aquele emprego pro papai e pro mamãe? O Senhor não manda aquele brinquedo que você tanto queria e você fala. Pai, eu queria esse brinquedo. Ah, não tenho. Não tenho dinheiro, vou ser empregado. Aí você vai e ora. E de repente aquele brinquedo aparece, alguém está de presente. Porque o Senhor, ele não te... Multiplicou. Multiplicou. Então a gente tem que fazer o que foi sempre. Ô. Tá. Ora. E ele orou, abençoou e deu pra todo mundo comer. É o que vai acontecer hoje com os dois. Você vai levar pra cá sozinha não. E por último, esse paralítico. Ele estava lá, Jesus, numa casa tão cheia, mas tão cheia, mas tão cheia, que não dava pra mais ninguém entrar na casa. Porque onde Jesus estava, Jesus era legal, não era? Jesus era chato? Não. Não, porque a gente chato no Senhor não atrai ninguém. A gente é legal, atrai, atrai. E Jesus atraia as pessoas. Quando chegou lá, não deu pra ele ir entrar na casa. Sabe o que os amigos dele fizeram, gente? Aqui é tema difícil, mas lá conseguiram. Subiram em cima do telhado, tiraram as telhas. Aqui tinha que abrir um curaco aqui pro tempo. E desceram ele. Quando olharam pra cima, viram um homem descendo nas cordas. Quando ele chegou perto de Jesus, o que Jesus falou? Orou. Mandou ele embora. Mas antes de Jesus curar, Deus fez uma coisa tão bonitinha. Sabe o que Jesus falou pra ele? Uma coisa linda que Jesus vai falar hoje pro Jôzinho. Porque Jesus, ele se importa em curar, ressuscitar. Sabia? Mas ele se importa mais em luz sal? Lá! Ele falou pra ele, filho, perdoados estão os céus pê? Lá! Jesus tava mais se importando com o coração dele. Jesus queria dizer pra ele que ele amava ele. O coração dele era importante. Aí depois todo mundo ficou falando, Mãe, esse daí tá perdoando o pecado, né? Aí ele virou, olha só. Primeiro ele fez o quê? Perdoou os pê? Lá! Porque Jesus, ele tá mais interessado na sua alma. Na sua salvação. Aí depois ele fez, olha, Já que vocês estão falando que eu não tenho poder pra perdoar, O que que é mais difícil? Perdoar ou mandar ele levantar e andar? Falar que perdoou. Jesus mandou ele levantar e ele... Andou! Em nome de Jesus! E o Senhor está aqui pra fazer esses milagres que ele fez antigamente. E ele pode mudar o coração do Joãozinho hoje, gente? Olha a cara do Joãozinho como é que já mudou. E o que que Jesus pode trazer pra vida do Joãozinho? Felicidade. Felicidade. Mas ele acha que não tem mais jeito pra ele. Que acabou. Porque ele pegou todo mundo que peca ou não vai pro céu? Vai pro céu? Não! Mas eu vou dizer pra vocês, Joãozinho. Pra vocês, crianças. Não é mesmo se ele vinha aqui pra pedir que ele ia feliz? Vocês sabiam desse livro? Ele conta a história do céu? Que coisa é essa, crianças? Amarelo! Amarelo lembra o céu, o sol, o ouro. Então lembra o céu, não é? É. E o Senhor e Deus, ele fez o céu pra gente, não fez? Sim! A gente morava, fez. Mas apareceu uma coisa na terra. Que o diabo trouxe, chamada? Precador. Pecador. E condenou o homem pra onde? Pra o inferno mesmo. Pode falar, porque é pra lá que a gente já é, acabou. Joãozinho, ó. Tá acordado, Joãozinho? É pra lá que o Joãozinho vai? Não. Sabe por quê? O diabo detou, mas não conseguiu? Olha o que Deus fez. Mandou seu filho, que fez o quê? Qual é essa? Vermelho! Vermelho é a voz de quê? O sangue. O sangue. Mandou seu filho, que morreu por nós, derramou o seu? Sangue. Ah, e nos purifi? O. De todo? O. 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 E aí, ficou essa aqui, gente? Verde. Verde a cor da esperança. E ele nos deu esperança de pra onde? Pra você. Do céu. Então, não adianta. Você pegou, amor, filho? Jesus tá aqui pra te perdoar. Não adianta que o diabo não vai te levar. É Jesus que vai te levar. Você fez coisa errada? Não é pra fazer. Mas se você fez, a Juleira impede ver? Não. E o Joãozinho fez isso, gente. Ele começou a orar aqui, ó. Senhor, perdoe os meus pecados. Eu prometo que eu não custo mais cabelo de ninguém. Eu prometo que eu não uso algum cabelozinho. Eu do Chico. Eu vou ser o novo menino a partir de hoje. Aí, quando a gente olha e se arrepende, o Senhor manda pra gente algumas coisinhas. Injeção. Quem gosta de injeção? Eu não. É, mas eles estão, às vezes, injeção é uma coisa ruim, mas é boa. É boa, né? Boa, Deus. Às vezes, papai, o céu dá pra gente, se puxam, se jorei. Mas não é bom. Porque se a gente não toma vacina, a gente fica doente. Então, Deus mandou pra Joãozinho, o que é primeiro? Pai. Ah, mandou um pouquinho de paz pro coração dele. Vamos ver se ajuda. Será? Depois, mandou o quê? Amor. Amor pro coração do Joãozinho. Vai ajudar esse coração pecador. Depois, mandou o quê? Fé. Fé. A fé consegue. Será que a fé consegue? Fé. Mas tem uma coisa que é bem poderosa. Tem que ser a voz maior. Perdão. Porque, às vezes, vem pra igreja, mas a gente recebe amor, fé. Mas a gente não recebe o perdão de Deus e fica se culpando, né? Aí, foi uma pessoa tão mala. Esquece que você foi, meu filho. A partir de hoje, você é nova criatura. Então, se você fez mal com a igreja ontem na escola, segunda vez, vai chegar na escola abençoando. Sem jogar papelzinho na professora. E o coração dele tá melhorando? Tá. Tá melhorando, criança. Porque, diante de Deus, é assim. Cada coisinha que o Senhor vai botando na gente. Vai melhorando o nosso coração. Tá melhorando? Sim. Até chegar o finalzinho desse culto. Vocês vão ver o coração do Junzinho. Vai tá branquinho de novo. Mas melhorou, não melhorou? Porque é assim, ó. Todo dia, a gente vai levando um pouquinho de perdão. Um pouquinho de amor. Um pouquinho de alguma coisa. E a mim, deu o amor, meu perdão. Veio. Tá fã? Melhorando? Vocês vão ver, Junzinho, como é que tá bonito. E pra eu continuar. Ele aceitou o Jesus, não aceitou? A carinha dele mudou? Qual será a carinha do João agora? Quem aceita o Jesus é uma pessoa? Beliz. Beliz. Olha o coração do João, gente. Tá ficando branquinha com a ideia. Daqui a pouco, você vai ver que vai ficar mais brilhante aí. Tem um negócio assim, a minha mágica, que agora, é tão mágica assim. Livre do negócio. O que? Ahn? Tem uma garrafa atrás. Tem uma garrafa atrás. Você acha que eu ia trazer uma pessoa e abrir o coração dela pra te mostrar? Ela ia morrer aqui dentro. Então, doutora, mudem a culpa. Eu que entendi. Pra poder te mostrar. Eu sou pra você, pra ficar aqui na frente, mostrando. Eu vou fazer isso. Agradecer, Senhor, porque tivemos a oportunidade de estar aqui te adorando, te louvando. Meu Deus, passamos momento aqui de constrangimento. A Tua Palavra, ela impactou o amor dos nossos corações. Nós vamos sair daqui com a certeza de que precisamos, a cada dia, do Teu perdão. E precisamos perdoar. Pra que o nosso coração, ele esteja ali. E essa Palavra, ela nos constrangeu, Senhor, a Te buscar cada vez mais, a buscar o Teu perdão e a perdoar o nosso próximo. Ó Deus, então, em nome de Jesus, que essa Palavra, ela possa ficar guardada e possa verdadeiramente surtir efeito. Cada criança que ouviu essa mensagem, nós temos a certeza que eles vão guardar essa mensagem. Vamos guardar pra que também sejam, a cada dia, transformados pela Sua Palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por cada amigo, cada visitante, cada um que veio prestigiar ao Teu nome, primeiramente. Que a festa é para Te louvar, para Te engrandecer. A festa não é da igreja, a festa não é do grupo, a festa é pra que o Seu nome seja glorificado. Ó Deus, então, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer também pelo livramento do Teu, pra minha família, pra Júlia, pra Thaís. Nós sabemos que algo poderia ter acontecido ali pior, mas a Tua mão livrou e guardou. Por isso, Te agradeço pela Júlia. Em nome de Jesus, guarda cada um que vai estar voltando para os lares. Abençoa, Senhor, esses alimentos. Abençoa as irmãs que contribuíram, que trabalharam o dia inteiro, que trabalharam a semana, o mês inteiro, por essa festa. Cada um que contribuiu. Pessoas que doaram, que elas possam receber multiplicadamente, abundantemente, muito mais de Ti, que sejam bênçãos celestiais, não só bênçãos materiais. Meu Deus, nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos que nos dê condições de continuar festejando com essas crianças na Sua casa, pra que o Seu nome seja sempre exaltado. Te agradecemos e Te pedimos, amigos. Nos guarda, livra de todo mundo. Certo da vitória. Nós vamos sair daqui hoje, com o nosso coração tranquilo, de que estamos debaixo de Tuas mãos, debaixo de Tuas exce. E é um lugar mais seguro, meu Deus. Em nome de Jesus, levante as mãos para o céu, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o conforto e as consolações do Espírito Santo, esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre. Toda a igreja concorda e aguarde a vida do Senhor. Diga! Amém! Diga, amém! Aplausos Não pode seguir em frente sem saber aonde ir Há muitos caminhos, você pode confundir Há muitos olhares, tudo quer te impressionar Há muitas escolhas, tudo quer te sentir Pai, pense, olhe para o lado Olhe para o outro, preste atenção Pai, pense, olhe para o lado Olhe para o outro, preste atenção Há muitos caminhos que parecem ser direito Cheios de prazeres e muita diversão São caminhos largos e fáceis de seguir Mas que com certeza eles vão te destruir Pai, pense, olhe para o lado Olhe para o outro, preste atenção Pai, pense, olhe para o lado Olhe para o outro, preste atenção Existe um caminho que é finadeiro Parece ser difícil andar nesse caminho Mas ele é o único que deve escolher O caminho tem o nome, esse nome tem poder É Jesus, vamos nele crer É Jesus, vamos nele crer É Jesus, vamos nele crer É Jesus, vamos nele crer